O WhatsApp deve lançar em breve uma ferramenta para deixar os chats mais organizados. O recurso vai filtrar conversas para que o usuário tenha mais praticidade na hora de responder os contatos. Vejam só. O WhatsApp quer deixar o aplicativo mais organizado e deve lançar um recurso de filtros para separar os chats. A ferramenta é capaz de organizar melhor a tela de conversas, criando categorias fáceis de localizar, principalmente quando as caixas de entrada estão lotadas de grupos, mensagens diretas e chats de números desconhecidos ou não lidos. Diferente do recurso que existe no WhatsApp Business, as novas categorias estariam disponíveis na tela principal de chats. Neste momento, a nova ferramenta está disponível no WhatsApp para o Windows, em uma distribuição experimental, também com os filtros disponíveis já na tela inicial. A função está em fase de desenvolvimento e nem todos os testadores têm acesso. A meta é que o WhatsApp implemente testes do recurso na versão móvel, tanto no Android quanto no iOS, antes de lançar para o público geral. E hoje é quinta-feira, dia do nosso colunista Leandro Alvarenga, responder as dúvidas que vocês enviaram pelas nossas redes sociais. Está no ar o quadro Seu Direito Digital. E vamos lá, então, colocar o Leandro Alvarenga aqui na nossa tela para falar um pouquinho aqui com a gente. Vamos lá, deixa eu ver. Leandro está aqui? Sim, está. Boa noite, Leandro Alvarenga. Bem-vindo novamente, querido. Boa noite, Marisa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Leandro. Antes das perguntas, eu queria falar um pouquinho com você sobre a LGPD. Além das empresas se adequarem a essa lei tão importante, elas também são obrigadas a contar com um profissional, não é? Ligado ao tratamento de dados. É isso mesmo? É isso mesmo, Marisa. É uma nova profissão que surgiu, muito importante, já é uma profissão já consolidada em outros países. E quem está procurando o que fazer da vida pode ser uma boa opção. Essa profissão, Marisa, ela chama aqui no Brasil, eu não gosto muito do nome, não vou mentir para você o nome, não foi muito legal o que deram aqui, mas é um nome respeitado, é um cargo respeitado, que é o encarregado de proteção de dados. Fora do país, ele tem um nome mais pomposo, que é o Data Protection Officer, o famoso DPO. Na Espanha, por exemplo, é o delegado de proteção de dados. O que é essa grande novidade? Qual é a função dele? De uma maneira bem simples, Marisa. Em resumo, essa pessoa, ela é indicada ou pelo controlador ou pelo operador, e ela serve como um ponto de apoio, um ponto de contato com os titulares, com as pessoas que os dados vão ser tratados, que vai servir também com os outros agentes de tratamento, as empresas que vão interagir, e também com a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um cargo muito importante, é um cargo muito requisitado, e que as grandes empresas vão ter. E desse cargo, Marisa, dessa função, estão surgindo outras funções atreladas à proteção de dados. Então, para quem aí está procurando uma oportunidade de trabalho, gosta de tecnologia e também gosta um pouco de direito, essa aí pode ser uma boa oportunidade de trabalho. Tá certo, tá aí. Então, um novo segmento que está se abrindo aí para as pessoas que querem trabalhar com tecnologia, né? Então, a pessoa responsável pela proteção e guarda dos dados, é isso, não é? É isso mesmo, Marisa. Na verdade, essa pessoa, ela tem uma função ali de ajudar a empresa internamente, né? Ela tem essa função de educar a empresa, fiscalizar. É como se fosse um fiscal dentro da própria empresa, para verificar que a empresa, ela está atuando certo com os dados, né? Ela não está fazendo nada ilegal, está respeitando a lei. Quando o titular, ele vai exercer algum direito, faz algum pedido, é esse cargo, é essa pessoa, o DPO, o encarregado e a sua equipe que vai atender o titular e também quando vier uma fiscalização. É um papel muito importante que ele faz um papel também durante o tratamento de dados, de educação para os funcionários, para garantir que todos os funcionários da empresa e a empresa em si estejam compliance com a LGPD. Tá certo. Agora, até o WhatsApp entrou na mira aí dos órgãos públicos em relação à LGPD, não é, Leandro? Como que foi feita essa análise e o que a Autoridade Nacional concluiu? Bom, Marisa, nós sabemos que essas big techs, né? As grandes empresas de tecnologia, elas também têm grandes dados nossos. O WhatsApp, para quem não sabe, ele é considerado também uma rede social, assim como o Facebook e o Instagram. E, recentemente, o WhatsApp fez uma série de mudanças na sua política de privacidade. E aí, o que aconteceu foi exatamente isso. A ANPD, o CAD e a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, entraram em atuação, porque, para quem não lembra, ele criou aquela possibilidade de pagamento de aplicativos, pagamento pelo aplicativo, pelo WhatsApp, que já está em funcionamento, e uma série de outras regras. Então, vamos falar um pouquinho da ANPD. O que a ANPD fez agora na última sexta-feira? Ela emitiu a sua terceira nota técnica, exatamente analisando a política de privacidade do WhatsApp. Quando nós falamos do WhatsApp, nós falamos dos produtos do WhatsApp, né? O WhatsApp Messenger, o WhatsApp for Business, e o WhatsApp for Business por API. Então, ela avaliou se o WhatsApp, se essa política, estava adequada ou não à LGPD. E quando ela fez essa avaliação, Marisa, ela emitiu uma série de recomendações e pedidos de alteração sobre essa política, para que essa política se torne mais clara e transparente, respeitando a legislação e proteção de dados. Entre os pontos que ele falou, ele fez um pouquinho uma análise dos termos de uso, para saber o que eles estão fazendo com os nossos dados, né? E essas políticas do WhatsApp Business. Ele fez uma análise sobre a categoria de dados que foram coletados, as hipóteses legais e as finalidades do tratamento. Ele vai falar, ele adentrou ali nas informações e no exercício regular dos direitos dos titulares. Inclusive, Marisa, ele fez uma recomendação de alteração do formulário ali que disponibiliza para os titulares exercerem seus direitos, né? com relação à lei de proteção de dados. E aí criou-se um formulário que é mais simples, mais intuitivo, para os próprios titulares. Ela também observou como são utilizados os dados sensíveis. Aí aqueles dados de origem biológica e psicológica, os dados das crianças e dos adolescentes, e também fez uma análise sobre as medidas de prevenção de privacidade e de segurança. Essa nota técnica, Marisa, ela não encerra o assunto. Ela é uma recomendação, ela traz uma série de benefícios para nós, como sociedade, como um todo. E ela também será agora avaliada, assim que ela se tornar pública a todos, né? Porque ela ainda não está pública totalmente. Ela vai ser avaliada, tanto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, pelo Ministério Público Federal e pela Secretaria Nacional do Consumidor. Exatamente para verificar, porque a NPD tem o seu condão de análise na proteção de dados, sobre os dados pessoais, mas também vai ser observado sobre outras óticas, né? Se não vai haver uma reserva de mercado pelo WhatsApp, se o Ministério Público não vai entender que houve algum... Essa nova política está ferindo algum direito coletivo. E assim como a Secretaria Nacional do Consumidor, na sua atribuição de defesa do consumidor, se não está ferindo nada ali do Código de Defesa do Consumidor. É lembrando que o WhatsApp vem sofrendo uma série de fiscalizações pelos órgãos públicos, né? E ainda há ainda uma abertura de um procedimento para analisar o compartilhamento de dados entre o Facebook e o WhatsApp. Já vem ocorrendo desde 2016, mas isso não foi ainda objeto de uma investigação. E agora, ué, e aí, em breve, nós teremos aí um parecer... Em breve, assim, não tenho tempo para isso, né, Marisa? É quando se concluírem os trabalhos, nós vamos ter aí um parecer da NPD se esse compartilhamento entre o WhatsApp e o Facebook, por exemplo, ele é lícito, se ele tem que ter alguma... alguma... alguma modificação, ou se ele tem até que ser suspendido e interrompido. Tá certo. Então, vamos acompanhando. Agora, Leandro, para finalizar, nós temos uma pergunta. Vamos mudar um pouquinho aqui o assunto. Quem mandou a pergunta foi o André Isolane Riem. Ele quer saber como e para onde denunciar lojas de e-commerce falsas. Bom, Marisa, isso é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais, e principalmente quando a gente chega naquela época do ano, na Black Friday, que muitas pessoas habilitam aí, falando que é a Black Fraude, né? Mas isso acontece o ano todo. Por quê? Porque os criminosos, eles costumam, não só criar páginas fakes, mas que são páginas de grandes empresas, mas que quando você entra naquela empresa, não é aquela verdadeira empresa, né? Na verdade, é um site falso, que se passa por uma empresa, ou ele também cria sites com layouts muito parecidos para criar aquela confusão, né? Só que nós temos sempre de observar o endereço eletrônico, aquelas dicas que nós sempre damos. A primeira coisa que nós temos que fazer se você foi vítima ou identificou uma página falsa, né? Se você foi vítima, você tem que entrar com uma informação no próprio site e tentar ali criar o máximo de registros, de guardar esses registros para tomar as providências. Outra coisa que você pode fazer é procurar a marca verdadeira, o site verdadeiro, e avisar aquele e-commerce, aquela página verdadeira. Por quê? Porque essas páginas, como são detentoras das marcas, elas possuem mecanismos mais rápidos de derrubar uma página falsa através, por exemplo, dos registros no .br, que ele vai informar que ele é o dono daquela marca e vai derrubar aquela página falsa. Outra coisa importante é você alertar outros consumidores, né? Colocar no Reclame Aqui, por exemplo, em órgãos de defesa do consumidor, no PROCON, no Ministério da Justiça, que é a Senacom, e no IDEC. São páginas ali, e também no consumidor.gov, são sites que vão tomar providência de fazer a fiscalização também. Nós temos que lembrar que muitos estados no Brasil possuem delegacias de crimes virtuais, né? Essas páginas falsas, elas cometem estelionatos, cometem furtos de dados, utilização enganosa, e aí cometem crimes virtuais. Elas podem ser investigadas por esses crimes. Se caso você tenha acessado essa página e infelizmente ter caído nesse golpe e percebeu logo depois, é muito importante você avisar o seu banco para que você também se proteja e não tenha os seus dados, o seu cartão de crédito ou dados bancários usados indevidamente e quem sabe ali você consegue até bloquear aquela compra através do seu cartão de crédito ali dizendo, olha, foi uma fraude, fui vítima de uma fraude. E aí nós temos que manter aquelas dicas que nós sempre mantemos para todo mundo que usa a internet, né? Mantenha sempre o antivírus atualizado, porque o software, seu antivírus vai te proteger, esse caso, aquela página tentar acessar ali seu computador e roubar mais dados. Também é importante dar aquela dica que nós nunca forneçamos dados bancários por telefone ou mesmo por uma página de internet que se passe pelo seu banco. Se alguém estivesse passando pelo seu banco, procure sempre o telefone oficial do banco, ligue para o telefone oficial e certifique se você está falando com o atendente ou não. e sempre verifique e acompanhe o seu extrato bancário e o seu cartão de crédito para ver se você caiu naquele golpe, se outros golpes não foram aplicados em você. Está aí, dicas dadas e a resposta do André Riem. Muito obrigada, Leandro Alvarenga, mais uma vez pela sua participação e nos encontramos semana que vem. É sempre um prazer estar com vocês, Marisa, dividir conhecimento e compartilhar um pouco e aprender com vocês aqui. Porque, olha, Marisa, apesar de estar aqui dividindo uma parte de direito, eu estou sempre aprendendo a parte de tecnologia com vocês. É um prazer estar aqui e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Bacana, Leandro. Beijão para você e até semana que vem. É isso aí. Muito legal, pessoal. Bom, como vocês já sabem, não é? O Leandro Alvarenga, ele está com a gente todas as quintas-feiras com o quadro Seu Direito Digital. Então, se você tem alguma dúvida sobre seus direitos e deveres, mandem aqui para a gente pelas nossas redes sociais. E o Leandro Alvarenga retorna na próxima quinta-feira e responde mais algumas dúvidas. Combinado?